O grupo LCP invade fazenda e causa destruição em propriedades rurais em Rondônia no início da semana passada. Produtores realizaram carreata contra os invasores e pedem mais seguranças no campo. Na semana passada, o grupo denominado como Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, invadiu a fazenda Nossa Senhora Aparecida em Chumpenguaia, em Rondônia. Os poceiros atiaram fogo no curral e no retiro dos funcionários. O prejuízo é de cerca de 300 mil reais. Depois de toda a ação, os invasores fugiram e ameaçaram retornar e colocar fogo na sede da fazenda, o que motivou uma mobilização por parte de outros produtores rurais, que também se sentem ameaçados por invasores como esses. Produtores fizeram uma carreata em manifestação contra o grupo pedindo mais segurança para o campo. Em um dos vídeos, os produtores pedem a ajuda do presidente Jair Bolsonaro. Os produtores disseram que os sem-terras fossem colocar fogo, teriam que fazer com todos os produtores dentro da propriedade. Jair Bolsonaro